Boa noite, em Teoflotone, uma ação conjunta das forças de segurança prendeu um homem ao finalizar a segunda fase de atividades de investigações, é a Operação Vigia. Com ordem judicial, policiais, civis e militares fizeram buscas na casa do investigado na comunidade do eucalipto. Foram apreendidos entorpecentes, dinheiro, balanças, rádio comunicador, celular e toucas ninja. Os materiais foram levados à delegacia junto com o homem preso. Segundo as investigações, o suspeito tem registros desde a adolescência. Hoje tivemos a prisão de um elemento que já estava sendo procurado, que se dizia ser um dos gestores, um das lideranças aqui do morro, com uma arma de grosso calibre, um fuzil cinco com meia e ainda duas pessoas apreendidas. A PM considera que ao concluir a Operação Vigia, atingiu mais um objetivo para promover a segurança pública em Teoflotone. Há quase dois meses, a polícia não registra mortes por assassinato na cidade. Na verdade, a gente já tinha o monitoramento das instituições conversando entre si, a gente já tinha o monitoramento de um alvo, o comandante de prisão é aberto, um alvo importante e além disso, uma arma de fogo portátil, mas duas armas de porte que ainda estão em fechamento da operação, ainda até o momento. Na Operação Vigia foram cumpridas 26 ordens judiciais de busca e apreensão, mas também foram realizadas prisões, principalmente de um foragido da justiça que operava uma central de monitoramento eletrônico e ainda tinha uma arma de grosso calibre em seu poder. Na primeira fase da operação, as equipes prenderam pessoas suspeitas de cometer crimes no eucalipto. Câmeras de segurança foram apreendidas, ficavam ligadas a uma central de monitoramento da comunidade, apreendida pela polícia. Um vídeo feito por drone flagrou um homem monitorando a segurança da localidade com um fuzil. A arma foi apreendida e o homem preso. O nome dessa operação é a Operação Vigia, justamente porque o objetivo dela, primeiro, era retirar as câmeras de segurança que foram instaladas pelo tráfico de drogas aqui na região do Morro do Eucalipto, basicamente no Manuel Pimenta. Conseguimos, através da inteligência da Polícia Civil, Polícia Militar, trabalhamos em conjunto, fizemos um relatório técnico explicando onde estavam todas essas câmeras e o Judiciário e o Ministério Público nos deram os mandados de busca e apreensão. Foram 16 mandados de busca e apreensão. Até o momento, o indivíduo está preso. Na casa dele foi encontrado um sistema de monitoramento dessas câmeras de segurança do tráfico de drogas, bem como um fuzil que nós já estávamos procurando há algum tempo, o 556, foi encontrado, além de mais duas pistolas, 9mm. Além das atividades da Operação Vigia, a polícia vai continuar ações em outras regiões de Teoflotone. Todos os pontos da cidade estão sendo monitorados pela Polícia Civil, Polícia Militar, por todas as forças de segurança. Vamos fazer operações constantes em todos os bairros ligados a todas as organizações criminosas. Não é porque nós estamos aqui hoje que o outro lado pode se sentir à vontade de fazer alguma coisa, porque também vamos nos outros bairros, vamos fazer operações sempre que possível.